No final de semana, em comparação com outros, foi relativamente tranquilo. Tivemos poucas ocorrências violentas, crimes contra a pessoa. Porém, infelizmente, tivemos algumas ocorrências contra o patrimônio. Furtos, arrombamentos da residência. Principalmente na sexta e no sábado, que são os dias em que as pessoas estão fora de suas casas, estão trabalhando ou até a parte da noite saem para participar de alguma festa, de algum evento. Essas situações de arrombamentos e furtos se tornam uma situação corriqueira. A Polícia Militar vem exercendo a função de patrulhamento lá, mas a população também tem que estar ciente dos cuidados que devem ser tomados. A Polícia Militar constantemente está orientando esse tipo de situação, porque se não houver ajuda da pessoa ali, do proprietário da residência, fica muito difícil também da Polícia, sozinha, prevenir esse tipo de crime. Então, são diversas situações, são ações ali que o proprietário pode tomar ali, que vai facilitar o trabalho da Polícia e vai dificultar a ação do marginal. Como foram as ocorrências de prática, como nós falamos de Maria da Penha, embreguês ao volante, perturbação de sossego. Teve essas ocorrências no final de semana? Pelo nosso relatório, nós tivemos uma violência doméstica, só perturbação de sossego. A gente é corriqueiro, e se todo final de semana tem, o pessoal sai festar e acaba ligando o som do veículo mais alto, perturbando o sossego dos vizinhos, das pessoas que moram próximo. Esse final de semana a gente teve, inclusive, dois encaminhamentos, dois termos circunstanciados, realizados, e a apreensão do som do indivíduo por perturbação do sossego. Quando a Polícia Militar chega numa perturbação de sossego, muitas vezes o dono do som ali quer discutir com o policial. Isso não pode, né? O exemplo é desse final de semana também. Foi uma ocorrência atendida aqui na região central, o cidadão lá acabou enfrentando a equipe policial, não quis desligar o som, não quis entregar a chave do veículo, resistiu ali ao encaminhamento aqui até o batalhão, a polícia teve que usar até a força necessária para conduzir o cidadão até o batalhão aqui e poder fazer todo o procedimento de apreensão do som e o termos circunstanciado. A situação de destaque desse final de semana foi a prisão do rapaz que estava atacando as mulheres da Vila Guarujá. Sim, tirando todas essas situações ruins, todas essas ocorrências que a gente citou agora, a gente teve essa parte boa do serviço, que foi a prisão, que já estava com o mandado de prisão em aberto, foi dado cumprimento ao mandado de prisão desse indivíduo que acabou praticando essa violência contra a senhora ali na Vila Guarujá. E inclusive, por relato dos moradores da vila, estava já há um bom tempo aterrorizando os moradores. Então é um bom serviço prestado da polícia para a comunidade, principalmente para a Vila Guarujá.